Parabéns, tudo beleza? Mano, o dia Z chegou! Mais uma vez, Evelyn, colheita, um hit, e vral, estilo Keio, só que é da Deep Web essa aqui, né? Keio faz medicina. O que eu faço? Stream. Dale! Quer participar comigo aqui na EstrelaBet? Utilizando meu cupom, seu primeiro depósito vai dobrar. Vem pra EstrelaBet com o rodela. Link na descrição. E o tio vai tá de ZA, de rato no lead, ó lá. É o ratinho, é o rato. Ih, rapaz. É, eu tô com... Ih, rapaz. Mano, é sério mesmo que eu vou ter ajuda? Ah não, vou ter sim, vou ter sim. Vou ter, vou ter, vou ter. É o ratinho? Rapaz. 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 Sombra. Ih, rapaz. Ô, Sombra tá vivo? É verdade, né? Cadê o Sombra? A Sombra tá morto, né? Não, acho que ele tá vivo, pô. Por que eu não assisto o ratinho, mas... O xaropinho. O xaropinho. Existe o xaropinho ainda? Ih, rapaz. Tá vivo ainda. Chate, aqui é o seguinte, ó. Toda vez que você jogar de Evelyn e você usar o E, você não bate mais. Porque aí seu E volta, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Bora. Esse é dela só pra limpar Django mesmo, né, véi? Parece que a magia foi feita pra limpar Django, né, Tibia? Tibia, alô. Tibia, alô. Tô concentrado aqui pra matar o cara, véi. Tô concentrado no quê? Você vai morrer, louco. Tô concentrado pra descer a lenha nele. Calma lá. Calma lá, rapaz. Ih, riu o bagulho. Olha a vida do doido aí, ó. Morrer o quê, rapaz? Opa. No Dolly. Se você frisar, é o ganho desse cara aí, mano. O Atachi o A, véi. O Atachi o A? É o Atachi o A. O que tá lá no Django? Ah, é um Trinda, mano. E da B, ó, porque ele vai usar o W. Opa. Ah, vai o DB. Ó a vida dele, Rodela. Tô dando um casquetão nele de rato, véi. Bicho forte, véi. É, porque você é Ranger. Você tem a... Opa, o cara aqui, o cara aqui. Olha o cara aqui. Tô vendo. Ele vai fazer aqui, vai te gancar. Eu vou fazer o Longage Bot. Flechou, flechou, flechou. Tá com medo. Ah, ele voltou. Você puxou. O Atachi o A, véi. Ah, vai. Dita, seu lado. Dita, seu lado. Do lado, fi. O Atachi o A. Trinda, 20 de farm. Eu vou lá no bot. Isso, vai lá no bot. O Trinda tava atrás de mim aqui, véi. Cuidado aí, véi. Tá bom? Tá bom? Que tal um beijinho? Flechou? Botei... Os dois pra mamar. Carregados pelo guaxi. Eu não sei como falar em japonês. Cara, ficou com medo, cara. Ficou com medo, chat. Que eu ia charmar ele. Ficou com medo de tomar um puxão depois do trash. Sei lá o quê, véi. Bora. Não bate, não bate. Agora bate. Poxa, que eu vou cair no mid, hein? Posso? Você me libera? Não libero, véi. Pode sair daqui, véi. Não quero você aqui. Ah, você não manda em mim? Ó o Trinda, o Trinda, o Trinda. Me ajuda, velho. O Trinda não... O Trinda não... O que que é isso? Não, não é possível. Não, não é possível. O Trinda não quer jogar. Não quer jogar? O Trinda não quer jogar. Você se prepara, tá? Aí você lacou. Você se prepara. Aí ele já tá cadenciando pra nós, então. A Tristana pulou igual maluca em mim. O Draven ficou na lane. Pô, o que que é isso aí? É lacadência? Você falou que ele não quer jogar. É o tamanho. Aí você quer. Aí, no caso, você quer. É isso. É, eu nunca cheguei de rato, rapaz. Se eu tô ganhando desse cara aí, é porque a coisa tá feia. Ah, então o cara é podre, então. É, exatamente. Eu acho que você tá treinando off-live, mano. Pra poder... Como cê sabe, Doni? Tá nada, eu vi você jogando o jogo na Steam hoje, de madrugada. Eu tava jogando Resident... Na de madrugada? Qual jogo eu tava jogando? De madrugada. Não é Resident. É, The Evil Within. Esse mesmo. É porque eu tava editando o vídeo da MD5, né? Da MD5. Eu já postei no caso do que eu tô assistindo. É, você... Eu tenho medo de você porque você sabe das coisas que eu nem lembro, velho. Tá ligado? Eu tenho medo, 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 medo. Será que dá ali? E aí? Puxa ela. Puxa ela pra torre, doido. Meu Deus! Ela puxou fleche, velho. Ela usou fleche, tio. Ela usou fleche, chate. Nossa, o cara fez dragão, velho. Vixe! Dragãozinho, uma dela. E agora? E agora? Nós vai perder, velho. Esse dragão é muito forte, velho. GG. Deixa eu ver, mano. Mas o próximo... Esse do Hextech, entendeu? O próximo... Hum... Aí moeou, hein, mano. Não vai ser nenhum dragão bom pra nós, velho. Não falaram que ia voltar o dragão lá? Aquele do... Quando você morre, sobrevive? É o... Ele tá me roubando aqui, tá? Quintec, eu acho. Sei lá, não lembro. Quintec é... O Trinta tá me roubando, viu? Fica esperto aí. Certeza, velho. Não tá, velho. Tá de boa. Tá, sim. Tô certeza que ele tá me roubando. Não tá, velho. Tá, de boa. Não! Ah, trolei na minha ult. Dá pra mandar uma ult pra cá, pra pular aqui. Não sei se eu mato essa mulher, não, velho. Eu não sei se eu mato essa mulher. O inimigo foi eliminado. É só o dente que eu vou fazer, clã. É só o dente de Nashor, só. Olha lá, ainda. Só pra ficar pequeno. Mito Taz Maria. Como que assim? Não sabe se você mata a mulher com 100 de vida, Rodela. Como assim, velho? Não mata, gente. Não matou mesmo, velho. Tô com uma botinha, filho. Você quer que eu mato o quê? Eu achei que você matava, velho. Tô de colheita também, né, filho? Colheita é lá na cadência, né? É, como que você vai sacar colheita se você não bater nos caras não lá, velho? Não, por isso que eu tô com três na colheita, né? Eu preciso gankar esse yon aí, esse yon aí é fácil de gankar. Não sei, às vezes eu acho que eu tô jogando duplo com você, mas na verdade eu não tô. Por quê, velho? Porque eu podia gankar você que tá na mesma cara que eu, mas não. Você tá acabando com o cara na rota aí, ó. Ué, mas aí, além de tá puxado, se você não vem, eu mato mesmo. O Lênin tá puxado era onde? Tá matando o cara de batatou, hein, maluco? Não, agora... O Trinidad vai gankar lá no top, eu não vou mandar sinal. É só você matar ele agora, ó. Calma aí. Aí, ó. Nós dois chega invisível, velho. Não tem nem como ele jogar, velho. Calma. O Trinidad tá no Herald. Você vai guimar o Herald? Vou guimar. Vambora. Aí, pô. Vou matar. Vou matar. Não tenho ult. Tenho agora. Pode matar. O que que tá acontecendo? Bom, fez o Herald. Eu não tinha ult. Se eu tivesse ult, eu mataria. Pode matar. Você está falando isso pra mim. No outro jogo, você brigou comigo. Deixa aqui pra mim, senão eu não carrego. E agora você fala isso? Alô? Traz o rodil aí, fazendo favor. Quem tá jogando aí? Nossa, mentira. Meu Deus, ele tá com o Ignite. Ah, mano. Não, não. Não, não é possível. Minha bot lane tá perdendo pro cara sem usar nada. O cara não tá usando nada, minha bot lane. Eu sou lado. Ei lá, Rodel. Ultimamente você tá muito atribulado, velho. Tíbia. O cara tinha tudo no bot. Eles estão matando no bot sem ir nos usar nada. Tem dois Ignite lá no bot, velho. Ei lá, o que tá acontecendo com você, meu amigo. Você era um bom jogador antigamente. Eu não sei o processo. Ei lá. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Vou mandar um psicólogo bom pra você aí, velho. Pera aí, que tá errado isso. Não, não. Agora é sério. Eu tô indo no bot. Esse cara tem tudo, mano. Os cara tem tudo quando eu vou no bot. Por que tá acontecendo isso? Por que isso? Alguém pode me dizer? O cara quer fazer dragão, tá? Ele vai de novo. Você tá vendo que não tá gancando em nenhum lugar? Ele quer fazer dragão. Ele tá jogando Skyrim, velho. Deixa ele. Uxi. Vamos nós dois juntos invadir ele, velho. Nós dois somos invisíveis, velho. Pelo amor de Deus. Te vai, te vai. Ai, ai. Eu menti, eu menti, eu menti. O que eles tão falando, velho? Eu boto o nome. Vem dar partida pro Dre. Ai, meu Deus do céu. O chat tá ligado. O chat tava ligado. Digitando igual o porra. Ai, matou. Volta, volta, volta. Volta aqui. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Vem aqui. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Aqui. Ele tá 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 aqui. Eu vi os Krug dele. Ele passando aqui, ó. Aqui, 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 ó. Não, então vamos fazer Red. Vamos fazer Red. Pera, pera, pera. Pega, 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 louco. Que ele vai aparecer, velho. Calma, calma você. Olha lá no bot. Olha lá no bot. Bora, bora. Tem uma pinkade. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Mãe, tem no alto que... Nossa. Não, eu do ar, velho. Parecia aquele filme conérico. Tch, 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 tch. Fica invisível. Rápido. Fica invisível. Calma. Tch, 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 tch. Posso desce? Fica invisível. Calma, calma. Fica invisível. Fica invisível. É na minha cal. Você vem na minha cal? Pera aí, agora eu tô invisível. Vai pra cá. Naquela muita não. Eu não tô mais invisível, velho. Agora já era também. Não, volta pra lá, mano. Não. Eu tô invisível. Fica invisível você e volta pra cá. É, eu vou fingir que eu vou sair, então. Pera aí. E isso? Tirei o ar. Já era. A mulher tá aqui já, velho. A mulher tá chegando, velho. Não, não, não. Tá de boa. Tirei o ar. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Vai, pega. Vamos de novo, vamos de novo. Calma, 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 calma. Vou fazer aqui rapidinho. Ih, rapaz. Estou no mid, Rodela. Estou no mid. Tem que ir lá. Esquece. Aborta a missão. Aborta, aborta. Missão. Missão fail. Missão accomplished. Ele vai continuar ou não? Vamos, né, velho? Estou chegando, estou chegando. Tocou. Tocou, velho. Deu e volou, deu e volou. Peguei. Estou chegando invisível, vai. Os meninos ficam na frente. Puxa, puxa, puxa. Ele tem que fazer o dragão, velho. Puxa, tem que dar B. Eu preciso dar B também. Vai, vai, vai. Me ajuda, velho. Calma. Cadê? Cadê o top? Nossa, a piora está 4 barra 1, mano. Nossa, moiou. Ó, estou com 8 na colheita. Era o que eu queria, velho. Tem um pouco de colheita, porque, né? Colheita é complicado. Tem que estacar. Se não estacar, dá banana. Ai, meu Deus do céu. Olha o que eu mandei esse aqui. Minha, cadê a namorada? Não deu certo. Meu que está indo toda hora errado, velho. Estou ficando bobo agora, velho? Eu acho que sim, velho. Ai, Tristana. Não sei se você sabe, mas você vai tomar o famoso IK. O que o seguinte está fazendo? O que é isso? Nossa senhora. Todo mundo me batendo, velho. Deixa em paz, velho. Olha, 8 na colheita. Echo de Lourdes e Fulgor, tíbia. Dá banana, tá? Queria falar para você não, mas dá banana, tá? Tristana está só morrendo, velho. Eu somei, Tristana. E estou com dó. Pelo amor de Deus. Por tudo que você mais considera sagrado na terra natal do tíbia. É, só que você ainda vai pular aqui, né? Não, ele morreu. Vai logo, vai. Vai, vai. Vamos fazer o combo, o combo do smite. Com 1.200 você puxa o coé, tá? Tá bom, 1.200, 1.200, vai. Aí eu dou o smite, ó. Oba. Vai. Vai. Você viu? Você viu? Nós dois é bom, velho. Você viu que dá o combo fofo? É, deve dar sim. Vamos fazer assim agora. A gente vai duo sempre com esses campeões. Você vai duo sempre de rato. Para você pegar e puxar assim, aí. Não perder mais dragão, entendeu? Eu vou sempre de rato e vai invadir eles. No, 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 no. Vai sempre de no, no. Aí você usa o quê, né? Ih, acho que vou ter que ir aí. Certeza que deve ter alguém ainda aí. É, certeza, bisseulou. Tô chegando aí. Vai ter ninguém aqui, não. Aí, o cara aí já. Paga de louco, paga de louco. Ela vai querer pular nem você. Ela só pula. Ela pula toda hora, fi. Aí, o que eu falei? Nossa senhora, velho. É que eu tô sem mana. Senão, eu... O que aconteceu, né? Quer fazer de novo aquela play comigo, na trilistana? Não, mas... Não, eu tô sem mana, velho. Sem mana, sem vida. Não, mano. Confia, velho. Tem que... Pode voltar base morto, velho. Não, mas como que eu vou ficar invisível sem mana? Se você me explicar isso... Você é cena de mana setinha, mentiroso, velho. Tinha 43, velho. Eu vou fazer o quê? Vou ficar invisível e dar beijo nele? É. Porra. É. Então guarda aqui, guarda aqui. Vou ficar esperando ele de novo. É, Guilherme. Ah, essa aqui é a Evelyn do mal, tira. Ah, ele tá fazendo AP por quê? É porque... Sei lá, né? Vai ser solado. Não, não. Vem, vem, vem. Vou continuar, velho. Cuidado, cuidado. Tem que passar bem daqui, senão a torre te vê, ó. Ah, tem uma pinga. Vai pra cá. Pega esse red pra mim, aqui. Pega o red, pega o red, pega o red. É isso aqui, não... Meu Deus. vixi maria, casquetou, 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 rodel, casquetou, casquetou? Meu Deus! Ele usa o ult, Trinda? Trinda usa o ult, sim ou não? Não. Ela vai pular. Vocês viram isso, velho? Ela vai pular, eu sabia que ela ia pular, velho. Essa Tristana, ela é maluca, Tiba. Ela é malusca? Ela é maluca, mano. Ela não pode ver alguém que ela pula, velho. Eu acho que nós ficar trolando assim não vai perder, Tiba. Perde, perde, com toda certeza. Vamos parar de brincar? Vamos. Fazendo um favor, velho. Vamos parar de brincar, fazendo um favor? Então tá bom. Isso, porque o Singh já tá trolando, velho. Mano, se essa mãe ia morrer, eu ganhei muito dinheiro. Sua torre foi destruída. E aí? Que tal um pouco de paraíso? Meu Deus! Cadê o... O cara deu riposte bem na hora, velho. Aí, boiou. Hum... Vai dar banana. Pegou kill. Ih! Ih, usou o fúria. Usou o fúria. Tá com o ult. Só cai, 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 cai. Boa! 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 Watashiwa! 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 Nossa, se o cara não medir lá. O Disneylandia. É complicado, né? Fazer tudo sozinho, né, Rodela? É complicado. Você acha que eu tenho que fazer tudo sozinho mesmo? É o seguinte. Chega primeiro na teamfight, morre, pra depois eu fazer tudo sozinho também. Ah, é. Eu chego aí mesmo. É o que o rato faz, né? Ué? Você acha que eu sou burro? Ah, é. E o meu faz aqui. O moleque deve estar aqui, não tá? O... O... O Ione. Eu não... Então bora lá. Dá o feixe cheques. Tá, então vamos, dragão. Tem que ter calma com essa fiora aí, velho, porque senão ele der riposte em mim. Você pegou dinheiro nela? Peguei. Ah, então você tá rico, velho. Tá rico, você tá rico. Ah, esse jogo aqui é nosso, time. Não tem como perder isso aqui, não, velho. Não? Então tá bom. O jogo aqui tá no papo, velho. Aquele efeito tá dando ruim. Não se preocupe com o maior efeito. Olha pra grêmio e porra aí. Esse jogo tá no papo, time. Então tá bom, ó. Vou puxar agora, ó. Agora, um, dois, três e... Agora, agora. Vamos bancar a difícil. A Trissana, a Trissana. Meu Deus, mano. Eu vou... Eu vou matar essa Trissana 200 mil vezes, porque eu nem saber se eu vou perder, se eu vou ganhar. Ela tá muito folgada, velho. Ela tá... Ela não tá folgada, tipo? Você pode perceber. Tá folgada, ela tá atirando paradinha assim. Trissana furgada. Pronto. Isso. Ela tá furgada, velho. Bom. Tá suave, velho. Tô voltando pro jogo. Era pra tá bem mais forte, na verdade, chat. Aí, os caras trollou. Um aliado... Um aliado... Um aliado... Um aliado... Ok. Fechar Rabadon, hein, Tibia. Vou fechar... Mejar nesse jogo aqui não, eu acho. Não sei. Tô com medo. Tô com medo, velho. Tô com medo, mano. Esse jogo não é um Instagram, rapaz. Tá meio perigoso pra nós. Tá perigoso, velho. Tem muito campeão que é chato de eu matar lá. Tá perigoso. Tá perigoso. Cuidado. Não é perde, velho. Como é que tá o Draven? 6,8. Nossa, olha o Sing de 1 barra. 6 barra 3, velho. Vai rolar BO aqui no mid, tá? 100%, velho. Tá tudo propenso pra dar BO. Vou ter que sair. Vou ter que sair. Vou ter que pegar um hit lá. Por que o Anomino veio aqui, velho? Precisa relaxar. Rolada. Rolado. Shhh. Maria, velho. Casqueto. 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 Pshhh. Solado. Cadê a Fiora? Ele tá vindo aqui com certeza, velho. Pelo satanai lá. O inimigo foi eliminado. Ela tá lá, ela tá lá. Aqui ninguém vê nada. Se você morre pra ela, tá? É que tinha uma pinga ali. Eu não vi, velho. Ai, ai, ai. Ai, tomou riposte. Nem vou aí. Ah, era? Flechou. Flechou. Tinha uma pinga bem ali no teu blue, velho. Ô, você faz favor de tirar essas coisas aí, velho. Lógico que tá cheio de pinga. Eu sou uma Evelyn. Vou ser um rato aí. Dois invisíveis. Você quer o quê? Uí? Pahh! Uiiiii... Ela flechou, velho. Pôdre, mulher podre. Não, velho. Vou matar ela agora. Vou cobrar, viu? Cobra, 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 cobra. Cobra, live snake. Live snake, live snake. Live snake, rôdela. Live snake, nela. Live snake. Vem so coraçãozinho. Live snake. Isso. Nossa! Live Snake! Snake, fio! Live Snake! Eles vão cobrar com o barão! A do Coringa é melhor? A do Coringa é melhor? Vamos pôr pra vocês aí! Pronto! Fora! Live Snake! Tem que vir 3 pra me matar! Eu te solo! Pronto! Tô com uma treta! Eu te solo! Fica de boa aí! Será que eu solo a piora? Acho que não, né mano? Vai dar um riposte em mim, né? Vou entrar na jungle aqui? Quero nem saber, velho! Tô com você, tio! Tô com você! Tô com você! Já avistei! Já observei, hein? Já anamei aqui, viu? Tinhazinho pra trás pra ganhar na fiora? Não dá, né? Cara, esse trash aí é muito ruim, velho! Valeu a pena! Vou ter que fazer Sony por causa desse... Trinda, velho! Não saia daí! Mas o Trinda não tinha já... Usado a ulti, pô? Não, pô! Tá fogo a pé! É, os caras estão no trollhos, hein? Trollhos do trotos! São todos iguais no escuro! Oh, chudu! Oh, chudu! Oh, chudu! O dragão, hein? Nossa, o cara jogou por cima de você, velho! Trollou! As coisas que eu vou fazer com você! Hummm... Oh, a terceira, a terceira é muito louca, velho! Meu Deus, não mata não, não mata não! Ui! Meu Deus do céu, dragão? Lógico! Dolei! Ai, velho! A mulher tava esperando eu, velho! Só fui guardar ali e ver alguma coisa, velho! Ele não tem ulti, velho! Isso! Bobão, velho! Mano, dá onde ela veio, cara! Esse moleque tem problema, essa Tristana, cara! O cara deu uma volta aqui, velho! Ah, é? Agora você não joga! Hoje você deleta o LOL! O LOL! Deleta aqui! Você vai ver! O Yorda pode acabar com sua vida! O Yorda! O Yorda! O Yorda! O Yorda! O Yorda! O Yorda! Caceta! Que que é isso, velho! O time, eu queria falar não! Mas não pode cadenciar mais! O time é a desgraceira da desgraceira! Tiba! Alguém usou o TP ali? Doideira! É doideira! É a lanterna do Thresh, velho! Ficou brilhando ali, velho! Opa! Dremi veio pra ficar, hein, Tiba! Ele tá tentando! Ele tá tentando! Ele quer! Estamos, barão! Vem cá, Tiba! Nós dois chegamos invisívelzinho aqui, né, velho? Ixi, o cara apareceu ali! Tanca isso aí, Tiba! Chega mais perto, cara! Eu não, velho! Tanca você! Mano, você é troll demais, velho! Eu sou tanga agora! Fala no top lá! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Você vai passar leptospirose! A doença do rato! Ih, rapaz! Ela pulou! Eu não preciso nem usar flecha! Eu usei flecha à toa! Eu queria flechar pra pegar ela, ela pulou! Desgraçado! Eu vou lá na base, velho! Vou lá na base! Eu vou pegar ela na saída da base, Tiba! Na saídinha do banco eu vou pegar esse cara! Eu vou pegar esse cara na saídinha do banco, Tiba! Pode limpar isso aí! Esse maldito! Vamos aí! Mejaia! Vou lá! Vou lá pegar ele! Vou pegar ele na saídinha do banco! Não quer ficar pulando pra cima de mim, seu louco da cabeça! Vamos aí! Tá daqui! Cadê ela? Eu sei que você tá por aqui, filha! E aí! Vai lá lá! Vai lá! Fui autorizado! Fui autorizado! Fui autorizado! Fui autorizado! Fui autorizado! Fui autorizado! Ah, a Sild, hein? Tem que ficar assolando todo mundo aqui, véi! Fique onde está, amorzinho! Eu tenho que carregar literalmente Ai, rodela, rodela Rodela Calma aí Eu quero pegar ela Quanto tempo vai ser? 47 segundos Tristana Cê tá troll, é? Leva essa torre, leva essa torre Leva essa torre, velho Pelo amor de Deus, mano Cala, tejo medo Eu tô carregando Eu tô potente, rapaz Eu quero pegar a Tristana, velho Tô com raiva dessa Tristana pulando em mim toda hora Parecendo um louco da cabeça Ai, meu Deus Dez segundos, leva logo isso daqui Pelo amor de Deus, velho Salve, Chibinha Salve, Múmia Ixi, mano E o rodela tá très hard lá, velho Calma aí, calma Porque eu quero pegar essa Tristana Pior eu me mato, calma Pior eu me mato Preciso de alguma coisa pra preencher o vazio Pegou ela na moitina Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando na moitina, rodela Tô chegando Calma aí Ela vai ver o que vai acontecer com ela Ela vai ver, ela vai ver o que vai acontecer com ela Operação caçar na Tristana O português tá dando errado Espera ela, espera Espera O que é, ela viu Falta 20 segundos pra ela nascer Opa, ela vai vir O cara vai vir aqui Meu Deus Rata P é bom, não é? O cara levou o casquetão, velho Eu falei pra você que é bom? Calma, calma, calma Quero pegar a Tristana de novo Quero pegar a Tristana de novo Solado Solado Operada Faz o dragão, faz o dragão Morri, velho Eu morri Eu não vou fazer nada Mano, esse cara vai ser o primeiro bando Esse cara vai ser É, velho, velho A partir de hoje, tipo As coisas que você for Vamos fechar mais o item aqui Que vocês vão ver O desgraceiro que vai acontecer Nesse aqui, chat Fazer rapidinho aqui Vem, vem aqui O cara fez uma morte, Tibia Você viu ali? O cara fez uma morte, Tibia Pra dar a calteirada em mim Não adianta, que é o pai O quê? A fonte que eu uso dentro do jogo é da Coreia Ah, é? É, eu sou hacker, tá ligado? Eu uso... 892 de AP, Tibia Vamos lançar o... Barão? Quanto de AP? Então... Eu... 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 Eu falta um item ainda pra... Eu... 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 Eu fiz o Mejai, velho Eu fiz o Mejai É a Tristana, é a Tristana Cadê a Tristana? Quero pegar ela, velho Operação... Operação Tristana Cadê a Tristana? Sim, essas curvas são de verdade Cadê a Tristana, velho? Ela foi lá no barão, ver se não é o barão Certeza, o Capetão, quer ver? Aqui não Deixa ele morrer, deixa ele morrer Olha aí, olha aí, olha aí Aí quem se foda sou eu, né? Meu Deus, mano O cara me jogou Eu matei, eu matei, eu matei Você matou a Tristana? Eu matei, matei Dei o veneno, velho Ai, não teve jeito, Tibia Não teve jeito O Ione me passou a faca, velho Calma, calma Eu quero pegar ela de novo Ixi, até um Ione vivo lá E um Draven vivo Hum, ele vai levar tudo lá O bote, o top, hein, Tibia? Ah, dá bom A gente quase ganhou isso aqui sem ele Tristana Se você morrer 20 vezes A Riot disse que dá banho, viu? Cuidado Tá no fórum O cara morreu 17 vezes É a Tristana do Pula Pula, Tibia Né? Esse Ione mata o Draven Esse Ione mata o Draven, velho Joga direito, moleque Vai Mata ele, velho Que isso, cara? Aí Se eu vender a bota, dá quanto? Ah, não dá Eu queria fazer esse IT aqui, ó Chama Sombria Larga a mão Ô, Tibia Será que ele não deu e faz o Barão? Faz o? Eles estão indo no Barão agora Então, não Tem de Mejai? Tá louco Uma vez um cara disse Pra eu me vestir direito Ó aqui, ó Ai, eu vesti a pele dele Eu acho que a Tristana Que isso? Que isso? Sexto sentido? Sexto sentido? É que eu mato essa mulher, velho Quanto maior a felicidade Mais profunda a dor O inimigo foi eliminado Mato Pior que eu mato, velho Tolei a piora dela Operada Puta, ele perdeu Onde o Guardião? Ah Mata ele aí Mata ele aí Mata, Tibia Flash, Tibia Flash, Tibia Meu Deus, Tibia Tá batendo parado Olha que coisa mais feia Salvado pelo Trash, tá? Salvado pelo Trash Eu tinha a zona Eu ia puxar o E ainda Você com 10 de vida Você ia dar a zona Depois que tá vivo Todo mundo é Bonzão Eu sou bom, rapaz Pode tatuar, velho Acabou Ace 18 Tristan 18 Quase Quase que vai pra vala Faltou 2 pro bando Fui top dando Falei Estaca, colheita, Tibia Ah, não sei Trovão Não tem problema Passar fome No começo do jogo Depois no mid late game É nóis Deixa o like É muito importante Redes sociais Tá aqui embaixo Rodsodil Rodil.live É onde eu faço live Tá? Beijo Fui, valeu É nóis